Deputado Kim e depois deputado Hugo Leal, e vou dizer para você, se começar a ordem do dia, a gente não pode votar, então eu vou ser curto aqui, viu? Votamos antes então, presidente. Em votação, o parecer do deputado Arnaldo Jardim, do relator. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Kim, chegou a ter. Com o voto favorável do deputado Jeninho. Deputado Kim, por favor. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o trabalho de vossa excelência, o trabalho do deputado Arnaldo Jardim, acho que é de fundamental importância a gente dar segurança jurídica e objetividade para a questão da parceria pública e privada. Como, aliás, em reunião de trabalho o deputado João Maia já afirmou, o Brasil é um time de futebol que só tem zagueiro. Está todo mundo ali na defesa, um monte de órgão de fiscalização e controle, é o MP, é o TCU, entra todo mundo. No final das contas, o time continua levando gol, mas não faz nenhum, não adianta absolutamente nada. Então, acho que modernizar o setor nesse sentido, a exemplo do que todos os países desenvolvidos, principalmente os países da OCDE, fizeram ao longo dos últimos anos, é salutar para o desenvolvimento do nosso país. A parceria público-privada, principalmente para o setor de infraestrutura, é determinante para o desenvolvimento do nosso país. Todo mundo sabe que o setor público não tem hoje capacidade de investimento e a administração do setor privado sempre tende a ser mais eficiente. E, aliás, eu peço licença, presidente, para lembrar das clássicas lições de Milton Friedman, das quatro maneiras de você gastar o seu dinheiro. A primeira maneira, o professor Milton Friedman dizia, que é gastar o seu dinheiro com você mesmo. Então, o deputado Arnaldo vai lá, ganha o seu salário, compra lá uma coisa barata, mas ao mesmo tempo de qualidade, porque é ele que vai usar, mas está saindo do bolso dele, então também não pode ser muito caro. Segunda maneira de gastar o dinheiro, o deputado João Maia vai gastar o dinheiro, vai comprar um presente para o deputado Arnaldo Jardim, vai gastar o seu dinheiro com os outros. Então, vai economizar, vai numa lojinha muito cara, mas também não vai pensar tanto assim na qualidade, não é para ele mesmo, é para outro deputado. Já não vai gastar com tanta qualidade assim o dinheiro. Terceira maneira, gastar o dinheiro dos outros com você. Então, o deputado Arnaldo Jardim presta o cartão de crédito para o deputado João Maia, a loja mais cara de todas vai estourar o cartão, vai comprar de tudo, do bom e do melhor, já que é para ele mesmo. E a quarta maneira é gastar o dinheiro dos outros com os outros. Então, você pegou o cartão de crédito de um amigo e você vai comprar um presente para a cunhada do seu amigo. Você não conhece, você vai comprar qualquer coisa a qualquer preço que não está saindo do seu bolso. E é justamente dessa maneira que, em regra, o governo administra o nosso dinheiro. É um dinheiro que não é dele para administrar um serviço que ele não vai utilizar. Então, justamente nesse sentido, trazer a parceria público-privada é fundamental para a gente levar em frente, ainda mais nesse momento do cenário econômico mundial, com juros negativos, com dinheiro parado e com tanta oportunidade de investimento aqui no nosso país. Então, parabéns ao deputado Arnaldo Jardim, ao deputado João Maia. O que vocês precisarem, podem contar comigo nesse trabalho de modernização do país. Obrigado. Obrigado.